Cooperar é fazer mais por um futuro melhor. E o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes. E coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Estamos chegando aqui no Balneário, aqui na Associação São Miguel. E vamos conversar aqui com o presidente Dimas. Dimas, o que está ocorrendo hoje aqui? Estou vendo que tem várias roupas, é um brechó? Bom dia, bom dia a todo mundo. A gente está fazendo vários movimentos, a ideia é essa, em função de que a gente está fazendo um trabalho de melhoria dentro do salão aqui. A gente está fazendo várias coisas, tipo piso e tal. Isso tudo demanda de custos. Além das parcerias que tem nos dado uma mão, que a gente quer de antemão agradecer a todos, a gente está fazendo brechó, brechó que é peças bem convincentes a partir de R$ 1,00, né? As pessoas escolhem peças e a gente recebe também doações de pessoas que queiram doar para brechó, né? E esse material, além de ajudar na campanha, que hoje em dia essa recessão está pegando, ajuda as pessoas que não têm condições de adquirir um agasalho e tal. Eu iniciei o útil ao agradável, né? Sim. Agora esse inverno está sendo, já começou a dar as caras, né? Está bem rigoroso, né? Tem alguns dias, ultimamente, tem uns títulos bem frio. E a gente tem várias, vocês têm várias roupas aqui de inverno, né? Agasalho de inverno, com preço bem acessível, né? Basicamente simbólico, né? Isso, é. Tem casacos, tem mantas, tem muitas roupas de inverno, que agora acho que é o point, né? E assim, a gente sempre trabalhou bastante com brechós. Como a gente estava numa atividade bastante corrida, isso, todo mundo que trabalha aqui é voluntário, a gente está começando a retomar isso e assim as pessoas não têm mais feito doações como de primeiro, até porque a gente não tinha uma maneira de recadar, de recolher esse material. E eu acho bem interessante que a pessoa com brechó, ela vem aqui e escolhe uma peça que vai agradar, mesmo que pague um real, ela vai valorizar, ela vai fazer uso, né? E hoje, Dimas, o horário do brechó, até que horas vai? É, deixa até, vai ser às 16 horas. Eu quero dizer uma coisa bem interessante, que agora na última vez que teve um sinistro lá em São Lourenço, se não me engano, que foi um engente que assolou lá aquele povo todo, tudo que nós tínhamos nós doamos, por isso que a gente não, a gente está começando a recadar material e quando acontece alguma coisa nesse sentido, um sinistro de um, ah, a pessoa se rendeu casa, não tem nada, a gente pega e doa esse material também. Então tem essa contrapartida, a gente ficou quase sem nada em estoque, porque a gente doou em quantidade expressiva para São Lourenço, a última vez que teve esse incêndio por lá, esse incêndio por lá. Tá, então, se tu tens alguma roupa, vamos ajudar a associação aqui, traga que o Dimas vai receber vocês com muito prazer, né, Dimas? Com certeza, o inverno está bastante, mostrou que vai ser bastante rigoroso, né? Então, assim, a une útil e agradável, faça sua doação e se necessário for, a gente vai também estar fazendo essa triagem e também faz doações para as pessoas que não têm condição nem de pagar sequer um real. Isso aí, vamos fazer essa contribuição aqui na Associação São Miguel. Obrigado. 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 Obrigado.